Fala galera, tô aqui bebendo minha água, né? Peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, um jogador que tava suspenso ontem é o Marinho, né? Marinho, jogador do Fortaleza, teve passagem pelo Santos, teve passagem pelo Flamengo, e fez muitos gols aí no Botafogo, eu lembro de um que era Santos e Botafogo no Newton Santos, ao final do jogo ele meteu um... Foi daí que surgiu o minimício, né? Aleatório, ele chutou fora da área e fez o gol da vitória. É um jogador que tem as suas falas sempre polêmicas, né? Sempre provocativas, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham do Marinho, né? Já que ele sempre foi um cara que falou muita coisa, né? Que se posicionou muito, quero que você deixe aí nos comentários. E sobre a expectativa desse jogo, né? Sobre o que você acha que vai ser Fortaleza e Botafogo, deixe aí nos comentários também. Mas não deixe de deixar a sua participação, o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Lembrando que aqui é uma super cobertura de Fortaleza e Botafogo, aqui no canal de Fogo Cortes, um canal que traz bastante vídeo, bastante informações, bastante notícias, para você não perder nada do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo ainda está buscando o seu caminho. Abraço!